Boa noite. São dias estranhos, confusos. O Brasil acordou hoje numa ressaca política de motivações diversas. Muitos pela euforia da deposição da presidente que se tornou extremamente impopular. Alguns pela indignação do que entendem ser golpe. E outros tantos pela dificuldade em acompanhar o frenético ritmo dos acontecimentos. O Brasil amanheceu ontem com uma presidente ainda que afastada. À tarde, o vice-presidente foi efetivado na chefia do poder executivo. Logo, o cargo foi transferido interinamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Enquanto transcorria a mais drástica mudança política dessa geração, as ruas traduziam inusitada normalidade. Salvo manifestações esporádicas, o dia parecia de rotina. Nada mais distante dos fatos. Era como se a política se confirmasse realidade paralela, deslocada da vida concreta. Porém, agora, a realidade bate à porta. A incerteza impera. Dias difíceis se prenunciam. Michel Temer fez o que pôde pelo cargo. Há evidentes sinais de conspiração. Mas a batalha dele está apenas começando. Esses problemas são muitos. O país está mergulhado numa grave crise econômica e a posse interina, há quase quatro meses, não ajudou a superar as dificuldades. As principais ações do prometido ajuste fiscal, impopulares que são, ficariam para depois do impeachment. Temer nega. Mas não consegue esconder que ele vai sim mexer em aposentadorias, direitos trabalhistas, fazer privatizações. No frigir dos ovos, quem vai pagar a conta é o povo. Como sempre. Quinta-feira, 1º de setembro de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando. O Jornal Notícias de Caxias, ele vai pagar o casting. Estação de Caxias de Caxias.